E quando eu perguntei se eles acreditavam que era possível ensinar pela internet, eu fiquei surpreso, porque um pouco mais de 30% disse que não. E aí eu falei, caramba, velho, dá, né? Dá pra ensinar praticamente qualquer coisa nas suas dimensões, é claro. Então, eu acho que a maior barreira, o maior problema que eu tô enfrentando é isso, é tentar encontrar formas de convencer as pessoas, ou de mostrar o caminho das pessoas, de que dá pra ensinar qualquer coisa pela internet, você não precisa ensinar um milhão de pessoas, você não precisa ensinar mil pessoas, talvez assim, o objetivo de você, sei lá, chegar em 100 pessoas, você já vai estar muito feliz. Fazer um projeto digital não é você ter um distanciamento das pessoas, é uma relação tripla. Inclusive, a gente consegue até fazer boas amizades, sem nunca ter se encontrado, simplesmente, digitalmente. O nosso caso é bem isso, a gente nunca se encontrou, nunca deu um abraço, nunca tomou uma cerveja junto, mas, pô, as conexões, por mais que elas sejam virtuais, elas podem ser muito reais. E isso não é uma ficha que caiu pra todo mundo, então... Bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando pra desenhar uma vida onde trabalha prazer. E o convidado de hoje é o Samuel Menten, um exemplo de empreendedor, um cara que eu admiro muito, que virou um amigo meu nesses últimos meses aí, onde a gente teve bastante troca, e ele é um cara que ama ensinar, ama compartilhar, ele tem um dom incrível. E foi muito legal ver como que ele lidou com cada ciclo da vida dele, como que ele esteve aberto pra mudança, não tentou ficar lutando contra ela, porque é a única verdade que a gente tem, né? A impermanência é a única certeza da vida. Então, como empreendedor, como uma pessoa que está abraçando a reinvenção, porque nós vamos nos reinventar diversas vezes, o Samuel foi um exemplo e mostra que quando você tem clareza dos seus valores, daquilo que é importante pra você, e quando você desenha uma vida, um projeto, levando em consideração esses elementos, você tem grandes chances de ser feliz no trabalho. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações aí, assina o podcast pra você não perder nenhuma edição no futuro, e vai lá, manda esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, caso você goste, porque assim você vai levar essa mensagem pra mais pessoas e ajudar aqui o canal a crescer, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro top. Fala, galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, live, né? Essa nova versão aí que eu estou fazendo ao vivo. Então, hoje eu tenho a honra de estar com o Samuel, meu querido amigo aí, Samuka, obrigado pela sua presença. Cara, que massa. Eu, pô, sou mil por cento fã de fazer live pra, de verdade, assim, conectar com as pessoas, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo trouxe esse formato muito mais à tona e recebeu o seu convite. Poxa, te admiro muito, toda a sua história, todas as chances que eu tive de conversar com você, sempre foi um aprendizado. Estou aqui, cara, totalmente à disposição e quero saber mais aí de o que a gente vai puxar pela mesa. Excelente. Mas, Samuel, eu sempre começo essas conversas aqui, né? De te perguntar o que você faz, aquela pergunta chata e que te enquadra, né? Dentro de uma caixinha. Eu gosto de te perguntar quais são as suas paixões, né? Então, como que você me responderia aí hoje? Cara, pode ser um pouco estranho, mas cada vez mais eu identifico que a minha paixão é tirar projeto do chão, cara. Eu adoro o processo de pensar alguma coisa e começar a organizar na minha cabeça e ver ela sair do zero pro um, assim. Adoro. Isso desde criança, aquele moleque que fica sonhando com as coisas e quer fazer e, de repente, dá certo, assim, ele constrói alguma coisa. E isso, por muitas vezes, eu vi como algo errado ou algo que, sei lá, a galera julga, às vezes, o volume de pensamentos ou de horas que eu fico falando ou pensando em projeto e rotulam isso como trabalho, mas, pra mim, é o jeito que eu faço as coisas que eu gosto mesmo. Tudo que eu vejo, eu gosto de pensar. Então, a minha maior paixão é realmente imaginar coisas, sonhar e tirar do chão. Eu gosto disso, de tirar do zero. Então, essa é a minha maior. E, cara, outras paixões, eu acho que ensinar. Acho que ensinar no sentido de poder conversar sobre algo que eu gosto, né? E, às vezes, eu me vejo num flow que, pô, eu poderia passar lá quatro, cinco, seis horas e aí os alunos reclamam que é muito extenso o conteúdo. Eu falo, pô, eu tava tão bom. Às vezes, não é fácil, né, pra outras pessoas nem tirar o dinheiro do chão, nem ficar conversando, fazendo conteúdo. E eu tenho essa facilidade, assim. Cezão, muito bom. Dá pra sentir esse brilho nos olhos. Sempre quando você fala do seu trabalho, dos seus projetos, dá pra sentir essa energia boa. E, agora, levando aqui pro dia a dia. Você tá na rua, né, depois da quarentena, quando tivermos aí liberdade para transitar novamente, você esbarra com a mãe de um amigo seu lá da escola. E ela pergunta, Samuel, quanto tempo? O que você tem feito da vida? O que você responde pra ela? Nossa, essa é bem curvada. Aconteceu recentemente, encontrei a mãe de um amigo num posto de gasolina, tava numa viagem. E, cara, eu costumo dizer que eu trabalho pela internet. Acho que é mais fácil, assim. Eu trabalho pela internet, falo da minha filha, que, pô, tá fazendo nove anos esse ano. É algo bem significativo na vida de uma pessoa. Então, eu conto a história, cara. Eu conto a história do tempo que eu não a beijo, né. Dou aquela atualizada. Mas, se for pensar assim, pô, o que você tá fazendo? Eu dou aquela breve resumida. Eu acho que é normal, tá interessante, né. É normal pro mundo responder quando você fala, pô, o que você tá fazendo da vida? Você responde o seu trabalho. No meu caso, é uma das coisas que eu mais faço mesmo. E faço, pô, por tesão, assim. Eu adoro estar envolvido com isso. Mas, naturalmente, eu tento trazer a pessoa ali pra... Se a pessoa conhece a minha família, eu até acho mais interessante, pra uma pessoa, assim, comum, que não tá no meu meio, eu acho mais interessante, às vezes, contar a vida dos meus irmãos, sabe. Ela fala, pô, meu irmão, acabou de ter filho, não sei o quê. Eu pujo um pouco, assim, porque eu tento achar que as pessoas não vão gostar tanto de saber as coisas que eu faço, mas, sei lá, eu jogo pra família. Legal. E qual é o grande problema hoje que você tá tentando resolver com os seus projetos no mundo? Cara, o grande problema é ajudar as pessoas que não consideram possível ensinar pela internet um pequeno grupo de pessoas. De alguma maneira, eu comecei a fazer isso e sofri muitas barreiras, muitas dificuldades pra conseguir criar a minha voz, assim, criar uma narrativa e aparecer e querer, sei lá, fazer um vídeo, fazer uma live, qualquer coisa, assim, que hoje é super comum. Na época não era. Em 2017 aí não era. E pra mim foi difícil, eu não queria que fosse tão difícil pra galera. Eu me conecto com uma galera que tava muito do mundo presencial e, pô, chegou o isolamento social, quarentena, o pessoal teve que se adaptar pro mundo digital e eu falei, pô, essa adaptação não tá indo bem, né. Tava uma adaptação meio zoada, assim, o pessoal tentar transpor do mundo presencial, que o digital não era o melhor caminho do carinho. Você cria algo com DNA digital. E quando eu perguntei se eles acreditavam que era pra você me ensinar pela internet, eu fiquei surpreso, porque, assim, um pouco mais de 30% disse que não. E aí eu falei, caramba, velho, dá, né? Dá pra ensinar praticamente qualquer coisa nas suas dimensões, é claro. Então, eu acho que a maior barreira, o maior problema que eu tô enfrentando é isso, é tentar encontrar formas de convencer as pessoas ou de mostrar o caminho das pessoas de que dá pra ensinar qualquer coisa pela internet, você não precisa ensinar um milhão de pessoas, você não precisa ensinar mil pessoas, talvez, assim, seu objetivo de você, sei lá, chegar em 100 pessoas, você já vai estar muito feliz. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa... A maior limitação de ensinar pela internet é porque a pessoa pensa que ela precisa ter uma voz pra atingir milhares de pessoas, e na verdade, não. Acho que essa é a minha maior briga, assim, é conseguir dar essa confiança pra galera e usar algum tipo de caminho aí pra isso. E é animal, porque eu acho que nunca foi tão relevante um projeto, um desafio como o seu, diante do que a gente tá vivendo aí hoje, da gente ter que reinventar diversas áreas da vida, mas principalmente a área do trabalho, a área da carreira, porque se a gente olha pra a maior parte das profissões, no mainstream aí, elas estão sofrendo um impacto muito grande, né, a economia como um todo e tal. Então, as pessoas que já trabalhavam home office, já tinham negócios online, estão descobrindo que o estilo de vida delas era a quarentena, né, então nada, assim, tão grande em relação ao trabalho mudou, mas pra grande maioria do mundo, não, né, teve uma mudança muito forte e vários grupos, profissionais, indústrias que antes viam o trabalho remoto, modelos digitais, viam como algo mais marginal, agora estão vendo como única solução ou sendo obrigados a migrar de uma maneira muito rápida, senão simplesmente vão morrer, né. Então, eu acho que o que você tá trazendo é um papel muito importante e que todo mundo tem interesse agora de explorar a melhor forma de fazer isso. Quais são, nessa jornada aí, quais são as principais barreiras que você vê da galera que você tá acompanhando, você tá tentando trazer esse caminho, esse despertar aí, quais são as principais objeções aí da galera pra se tacar de cabeça nesse caminho? Cara, assim, eu tento reduzir ao máximo a curva de aprendizado, eu entendo que, vamos lá, quando eu parei pra pensar, tipo, pô, eu vou abrir meus bastidores, eu tava há três anos com uma empresa 100% digital, crescendo em número de alunos, em projeto, em consistência ou, pelo menos, solidez, né, numa empresa digital, uma coisa que você não vê a porta aberta, é um pouco difícil você entender essa solidência e tava indo, o projeto tava ficando cada vez melhor, mas era um projeto só pra donos de um tipo específico de academia chamado box de crossfit, que é uma academia menor, uma academia que tem muito mais proximidade com alunos, então tem menos alunos que uma academia normal e eu acho que o maior desafio é eu conseguir convencer de alguma maneira que o relacionamento, e é um relacionamento que eu prezo muito, tanto que eu tive um box também durante quatro anos e gosto demais desse modelo de trabalho, que o relacionamento com seus alunos é possível também à distância, então eu tô defendendo uma ideia de proposta, uma ideia de projeto digital, onde o começo do projeto a pessoa tenha muita intensidade na relação, que seja por 15 dias, por 21 dias, por 30 dias, pra que depois as pessoas quiserem se manter, mantenham num período mais longo, e aí em cima disso é onde eu tô tentando convencer as pessoas que, pô, você não vai perder os seus alunos, tipo, fazer um projeto digital não é você ter um distanciamento das pessoas e é uma relação tribo, inclusive, a gente consegue até fazer boas amizades, assim, sem nunca ter se encontrado, né, digitalmente, acho que o nosso caso é bem isso, a gente nunca se encontrou, nunca deu um abraço, nunca tomou uma cerveja junto, mas, pô, as conexões, por mais que elas sejam virtuais, elas podem ser muito reais, e isso não é uma ficha que caiu pra todo mundo, então, eu tento diminuir toda a curva de aprendizado de tecnologia, de, por exemplo, ah, tem que aprender a fazer anúncio, não, tem que aprender a fazer anúncio, tem que aprender a fazer pop, vai, tem que ter uma comunicação persuasiva, ah, também não precisa, basta você contar a história dos seus alunos que já vai ser um excelente começo, ah, tem que aprender a fazer plataforma digital, também não precisa, você só precisa se conectar com as pessoas, é uma coisa que você sabe fazer no mundo presencial, então, basta levar isso pro virtual, acho que o maior desafio é isso, é conseguir mostrar que é possível, e eu só vou conseguir mostrar que é possível quando eles estiverem com seus alunos, acho que a melhor jeito de mostrar não é eu falando, é eu fazer com que eles, eles aceitem o desafio e tenham sua primeira turma ali, cinco das pessoas. Óbvio, animal, e dá pra sentir isso com seu espírito de empreendedor, que a única certeza que você tem é que a insegurança, ela vai acontecer, a mudança vai acontecer, a impermanência é a única coisa permanente, então, pro empreendedor, eu acho que isso é mais acessível, porque é a realidade do dia a dia, pra galera que tava num cargo de CLT, num cargo público, empregado, numa carreira corporativa e tal, tem um distanciamento um pouco maior com essa noção da mudança, do risco, do fracasso, eu imagino que você é um cara que aprendeu a abraçar o fracasso de uma maneira, aprendeu a ficar mais confortável com o fracasso, então, dentro dessa pegada, eu queria entender qual o seu fracasso favorito, e quais foram os seus principais aprendizados com esse fracasso? Cara, o fracasso favorito, eu juro que eu nunca parei pra pensar nisso, mas quando você falou, me bateu o momento que eu chamo de fundo poço, acho que foi o momento que eu, o período da minha vida que eu mais cheguei no fundo do poço, e era engraçado, porque às vezes eu preciso contar pra alguém a facilidade de passar por um período desse, e, pô, de verdade, tá um caos o mundo, mas eu tive um momento de luto muito curto, foi assim, das seis e meia da tarde até as oito da manhã do dia seguinte, e falei, pô, agora, eu preciso dar um jeito de mudar tudo isso que tá acontecendo e me localizar. e o meu fracasso favorito, então, se for colocar assim, é onde eu fui mais fundo, é onde deu mais, que foi a falência de um projeto. Eu tava aí uns quase dez anos atrás, 2010 pra 2011, eu tinha levado uma primeira academia pra uma segunda cidade, de São Carlos, interior de São Paulo, pra São José do Preto, também interior de São Paulo, e lá a academia, ela tava com um custo fixo muito alto, eu não entendia de negócio, eu era professor de educação física, que tava querendo tocar e fazer o negócio crescer, e assim, tinha um custo fixo muito alto, pô, os investidores não queriam apoiar a folha de pagamento, não queriam apostar no serviço, era uma empresa de serviço, mas tinha um custo de imóvel, de estacionamento, de infraestrutura ridícula, e aí, o negócio começou a ficar muito difícil de ter resultado, e quando uma empresa não tem resultado, ela começa a ficar devendo, e aí, não só a empresa começou a ficar devendo, eu fiquei devendo, e pô, saí do negócio com uma dívida enorme, assim, e quebrado. Então, saí devendo, saí quebrado, e, cara, sim, saí de uma posição onde eu tinha muita admiração, de uma posição de, assim, de 35 pessoas que estavam na nossa equipe, e eu saí com dois amigos, que são, assim, meus melhores amigos até hoje, que depois viraram sócios de um projeto, mas o resto das pessoas, assim, as outras 30 pessoas meio que apontaram o dedo, e pô, não sabia, eu não sabia lidar com isso, e aquele momento me levou tão fundo, assim, não vou dizer que eu fiquei depressivo, porque eu não tinha, não tinha tempo pra isso, eu precisava dar um jeito de, eu tava nascendo, né, então, assim, eu entrei no pior período da minha vida financeiro, e minha filha tava nascendo, e foi desesperador, na verdade, e aí eu me virei assim, peguei os últimos reais que existiam de, sei lá, de cheque especial, paguei o plano de Nextel, pra ter um celular, e comecei a oferecer consultoria pra todo mundo, assim, o meu maior estudo de casa é que eu tinha acabado de quebrar uma academia, mas eu tava estudando muito sobre marketing, vendas, e principalmente baseado no que chama funil de vendas, ou nessas ferramentas mais visuais das startups, e eu comecei a adaptar esse conceito mais visual, mais rápido, de marketing e vendas, eu comecei a adaptar pras academias, pô, dei umas consultorias e deu certo, mas esse período onde eu fui muito criticado, a admiração tava lá em cima, pô, foi pro fundo, eu sofri bastante, e eu acho que eu aprendi muito, e mais que tudo deu uma casca, né, porque hoje, falei pra minha esposa, Lorena, deve estar assistindo aí, falei pra ela recentemente, falei, pô, acontece o que acontecer, eu tô muito longe do fundo do poço, mas eu tô tão longe do que foi meu fundo do poço que eu tô super bem, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm medo porque só não arriscavam antes, né, então, é meio difícil, assim, você pedir pra uma pessoa ter um fracasso desse, eu não desejo pra ninguém, mas sem dúvida, se você no mínimo tiver um período ruim da sua vida que você consiga lembrar, ele vai te fortalecer depois, né, eu acho que eu guardei essa lembrança muito forte pra não voltar mais lá, eu acho que é isso, pra lembrar do quanto foi difícil. Nada como experiência, né, a vida vai nos trazendo essas oportunidades de crescimento que às vezes vem envelopadas aí com um grande soco na barriga, um grande tapa na cara, mas é lá que a gente cresce, né, quando a gente tem esses tombos e consegue se levantar desses tombos, é sem dúvida, que nem Nietzsche falava, e eu achava que era uma música americana, né, o que não me mata me faz mais forte, né, me deixa mais forte, eu achava que era aquela why doesn't kill me make stronger, sei lá, né, aí que eu me toquei depois que era Nietzsche, cara, é uma grande sabedoria mesmo. Agora, além disso, desses aprendizados todos que você teve com essa queda, o que que hoje, depois de ter passado não só por essa, porque eu sei que uma vez que você entra nesse caminho do empreendedorismo, várias outras quedas, vários outros fracassos vêm, você só vai entendendo que faz parte do caminhar, é apenas um passo obrigatório, né, você aceita de uma maneira muito melhor, o que que isso tudo hoje te ajudou a concluir como o que realmente importa? Se eu te perguntar hoje, o que que realmente importa pra ti na sua vida, o que que você responde? Cara, realmente importa eu, tação e bem comigo, acho que é onde eu falto toda a minha energia, é na minha, no meu, não vamos dizer autoconhecimento, mas no mínimo na minha percepção do momento, dos meus pensamentos, do, do que eu vou fazer no dia, aquelas coisas que eu vou tocar, é isso pra mim é o que mais importa, talvez uma consciência, é isso, uma consciência, e isso eu busco para entrego, a todo momento, e alguns dias eu me perco, assim, do meio do dia pro final, mas eu começo todo dia com muita clareza disso, que é isso que importa, o resto, eu não tenho nenhum conteúdo, talvez consciência, talvez intenção, não sei exatamente como dá esse nome, mas é essa, é isso que eu sinto, o que realmente importa é eu estar muito bem comigo, e pra isso, às vezes, eu preciso equilibrar algumas dimensões da vida, algumas rotinas, alguma coisa para aumentar a percepção, ou pelo menos para ancorar, mas o que realmente importa é eu estar com clareza mental, e o resto é consequência disso, e as consequências tendem a ser melhores se eu tiver com mais clareza, porque às vezes você entra no modo reativo, o cachorro louco, aí você vê que, putz, só fez merda. E quais são as práticas que você faz, você chegou a comentar algumas coisas aí, alguns rituais, que você faz para conseguir se manter aí com uma boa intenção e plena? Que legal essa pergunta, porque hoje eu tive uma segunda reunião do projeto que está acontecendo, com um grupo de, no grupo tem 70 pessoas, tinha quase 60 ali online, e pelas primeiras vezes, nessa segunda reunião, eu faço exercícios de respiração com eles. Eu não fazia isso antes, eu tive uma parceira que fazia isso por um tempo, mas eu não fazia. E aí eu falei, cara, precisa ter. Aí na semana passada eu fiz aquela respiração 4x4, e hoje, olha que louco, eu não tinha visto o seu vídeo, não tinha visto as suas stories, eu só puxei, não, puxei 4 respirações profundas. Eu falei, eu queria puxar 3, eu falei, não, 4, aí quando eu estava puxando a terceira, eu falei, agora que os caras que tem mais dislexia ficarem loucos, segura, vai ser o seu maior momento de foco agora, vai para a quarta respiração. E aí assistindo o seu IGTV lá e os seus stories das rotinas matinais, você falou de, não é só de rotina matinal, mas você falou do negócio da respiração quando você está estressado, ou estressado no sentido de alta clareza. E cara, essa é uma das coisas que eu mais faço, que é um recurso que está a qualquer momento, respirar. Então às vezes eu percebo que eu não estou conseguindo focar, ou que eu estou um pouco ansioso demais, eu só respiro, às vezes não precisa nem ser profundo, eu só tento a tal da respiração consciente, assim, não tive nenhum guru que me ensinou isso, é quase uma coisa de, quando eu parei para perceber mais o meu corpo, perceber mais o meu estado de consciência, a respiração é uma consequência. Tipo, eu teve uma vez, às vezes eu puxo essas coisas porque é mais fácil de entender, mas é claro, teve uma vez que eu estava na estrada com a minha mãe, devia estar com os irmãos também no carro, e eu no momento sou um motorista também, sabia a minha família, eu sou o cara que pega o volante. E estava um doró, sabe quando você está neste arinho de uma chuva que dá medo de verdade, você fica com medo real pela vida das pessoas que estão ali. E, cara, eu grudo, eu seguro o volante, eu grudo a cara na para-brisa e eu só respiro. E eu começo a ver tudo com muita nitidez. Parece que eu fico com uma proposta, de verdade, parece ser super poder. E não é nada demais, é só você respirar, respirar e concentrar. Então, isso também é o maior recurso, mas eu tenho coisas práticas, tipo, levantar com bons pensamentos, tipo, eu não consigo lembrar, a vez que eu levantei reclamando, oculto com o dia, nada disso, eu levanto super feliz com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu tenho alcançado, né? E, cara, banho gelado é uma âncora, banho gelado é a minha âncora, assim, eu não tenho meditado ultimamente, eu já fiz rotinas mais longas de meditação, mas não tenho. Faço algum alongamento, mas banho gelado é a minha âncora mesmo, acho que ali é onde eu começo, de fato, a minha intenção pro dia. Bom, são poucas coisas, mas essa da respiração, acho que ela é presente no dia todo, é um recurso que eu, cara, não solto isso por nada. É legal que você, de forma indireta, você falou dos três pilares do Wim Hof, que é o homem de gelo, aquele cara que quebrou vários recordes Guinness por ficar. Ele deve ter sido entrevistado lá pelo Tim Ferriss. Foi, foi também, exato. Ele é um holandês, assim, ele é um super humano, né, ele conseguiu desenvolver uma técnica que envolve três pilares, respiração, exposição ao frio e a mentalidade, mindset. Aqui, de certa forma, foi os três que você falou aí, né, a questão da intenção, da positividade, você levantar de dia, o banho frio e a respiração, e a gente vê como que tecnologias tão acessíveis e simples como essas são capazes de fazer milagres. E no caso dele, eu até fiz um workshop quando eu tava lá na Holanda com um cara que é, é tipo, é o, forma o filho, né, dele, formado lá por ele, outro holandês também, e aí a gente fez um workshop praticando todas essas técnicas e teve, o cara levou 50 quilos de gelo pra nossa casa lá e a gente mergulhou na banheira com gelo, né, durante três minutos, eu ia estar isso. e é impressionante como que você, controlando a respiração, porque acaba que no dia a dia, o estresse, né, a pressão, a ansiedade, você mantém a respiração no nível da garganta, né, aqui do peito, e a gente esquece de levar a respiração que deve ser feita a respiração na barriga, que nem os bebês, né, aquela respiração mais profunda lá embaixo. Então, com algumas técnicas que ele vai trazendo, você, com esse autocontrole de mente, de alguns exercícios de respiração e a disposição ao frio, você tem um impacto em nível de disposição, energia, a sua imunidade, cara, é mágico a parada mesmo. Eu hoje pratico todo dia de manhã os exercícios de respiração que tem uma forma de oxigenar o sangue muito forte, que, que, dependendo, pode até te dar uma, uma mini, mini viagem ali também, porque, é, tem até alguns exercícios, a respiração holotrópica, por exemplo, né, que é uma respiração que te leva a ter algumas viagens psicodélicas e tal. Então, a respiração realmente é a base de uma sabedoria milenar, que você vai analisar a yoga, a meditação, todas as grandes práticas, né, milenares, elas têm como base a respiração e ela está aí à disposição de todo mundo, né, então, é, você sabendo utilizá-la de uma maneira um pouquinho mais sábida do que a gente faz no dia a dia, já tem um efeito incrível, sem dúvida. Sem dúvida. Eu gosto, o negócio do banho gelado eu aprendi com o Renato, Renato Stephanie, ele introduziu isso dentro do curso lá de rotinas mesmo, e eu até nem sei se foi lá, viu, talvez no podcast dele há uns anos atrás antes de fazer o curso dele. Cara, foi muito massa, assim, eu adotei e, assim, é um tipo de coisa que nem dá pra você ficar falando com os outros, porque, sei lá, eu não consigo dar muito contexto, assim, quando eu falo pra alguém, parece que é meio bizarro pra alguém que não experimentei isso, mas no banho gelado eu busco a respiração também, inclusive eu busco estar muito atento, né, quando você fecha o chuveiro depois de um minuto, dois ali, fecha o chuveiro e eu dou aquela sentida, nossa, como é legal sentir a respiração logo cedo, assim, em São Paulo é mais gelado, né? Tópico. No Rio já é um pouco mais desafiador, aqui é foda, né, ter um banho frio de verdade é raro, é difícil. Dá vontade, às vezes, de pedir, não, chuveiro que gela. Você vai, pô, chuveiro que gela. Mas no mar até rola, no mar um mergulho bom, assim, de vez em quando rola. Aqui em Ipanema, Leblon, aqui na Zona Sua, de vez em quando rola. Hey, deixa eu te perguntar também, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu sei que você é um cara muito disciplinado, né? E eu acho que pra disciplina tem um, uma, mais uma tecnologia super simples, mais complexa da gente implementar no dia a dia, que é a arte de falar não, né? Eu queria saber o que você ficou ainda melhor em dizer não nos últimos meses. Cara, eu fiquei melhor em dizer não. Olha, eu criei um processo, inclusive falei sobre ele hoje, então tá mais queijo na minha cabeça, que é muito baseado. Eu fazia muito tempo aquela pergunta da única coisa. Eu falava, pô, qual a única coisa que se eu fizer hoje, se eu conseguir ter sucesso nela, todas as outras se tornam menos importantes ou até mesmo eu posso descartar elas da minha lista de tarefas, né? Por muito tempo eu fiz essa pergunta e assim, funcionava, mas era mais difícil explicar para os outros, era mais difícil usar, assim, não era tão pragmático. E aí eu comecei a fazer uma coisa chamada objetivo único. Aí eu escrevo ou um e ponho uma exclamação e falo, cara, é isso. E aí eu faço um planejamento disso pra semana. Então, talvez assim, que eu consiga lembrar agora, mas quando eu coloco o objetivo único da semana, eu falo, cara, não importa o que aconteça, todas as minhas ações têm que estar voltadas para isso, consequentemente, as coisas que eu vou tirar da minha mesa e das conversas também vão estar voltadas para isso. Principalmente agora que eu estou no meio de uma entrega, de um programa, o objetivo único é fazer o nosso NPS, que é o índice de recomendação das pessoas, eu passo ciclos semanais de avaliação, é o nosso NPS ser acima de 90. E, cara, não é fácil não. Nossa, não é fácil. Você percebe que tem muito a melhorar. E aí eu escrevo isso, eu escrevi isso ontem, que foi segunda-feira, hoje eu fui olhar para a minha agenda, tinha um monte de micro coisas para eu tocar, e aí eu olhei para esse objetivo único e falei, cara, não para tudo isso aqui, passei três horas dando suporte, suporte individual, lendo o formulário, respondendo pergunta individual de 50 pessoas, o que economicamente é ridículo, você falar com uma pessoa que está buscando mover um negócio, pensando no dinheiro, no fim do dia, não funciona. Mas eu acredito nisso, eu acredito que se eu tiver um objetivo único, que esteja alinhado com os meus valores, com o meu compromisso, eu consigo falar não para tudo, muito mais fácil até. Nem processo assim, tipo, será que eu deveria fazer isso? Não, meu objetivo é ser isso aqui que está alinhado com o que eu acredito. Excelente, muito bom. Dentro dessa pegada também, quais são os piores conselhos que a galera adora distribuir aí no mercado digital, no mercado de negócios online, que você acredita que a gente deveria ignorar? Meu, de cara, para a grande parte da humanidade, das pessoas que eu conheço, não vou dizer percentual, porque é meio bizarro, falar isso, mas sim, a maioria esmagadora das pessoas, elas vão ser mais felizes tendo uma vida mais tranquila e não tendo a vida de empresário ou empreendedor. É uma vida de empresário que você precisa conversar com o time, tocar um projeto, operar um negócio, lidar com todas as dimensões de uma empresa, não traz felicidade para a maior parte das pessoas. Então, algumas pessoas gostam disso, outras pessoas são artistas e, pô, sei lá, querem ensinar a coisa ali na ponta, querem ter contato com os alunos, não querem cuidar de uma empresa. Eu acho que o marketing digital em si, o empreendedorismo na internet, ele fica seduzindo muito para altos valores, tipo, seis em sete, sete em um, os alunos que você fala, pô, beleza, mas eu não conheço tantas pessoas que seriam felizes faturando um milhão por ano. E, pô, o nego pode ouvir e achar que é bizarro. Eu seria muito feliz com uma empresa de faturamento de um milhão, dois milhões. Não seria. Eu ainda brinco mais. Se você fosse feliz para atingir esse faturamento, você já estaria com uma equipe de dez, quinze, vinte pessoas operando isso. Porque as pessoas que operam um negócio com uma equipe desse jeito, com um projeto, essas coisas e tal, elas são felizes fazendo aquilo. Espero que seja, pelo menos. E a maior parte não vai ser. Então, eu acho que o bizarro é ficar colocando essas cifras muito altas e as pessoas perseguem isso e esquecem que, pô, cadê a sua felicidade ali? Às vezes, você vai ser muito mais feliz com seus dez, vinte, cem alunos e ali vai estar muito bom. Você vai estar, sei lá, batendo cifras muito menores, mas você vai estar ensinando, você vai estar em contato, você vai estar cuidando das pessoas. E, tipo, cada pessoa não é só um e-mail, uma pessoa na sua lista, um lead, né? Eu acho que todos esses conselhos que ficam colocando os seres humanos em listas, em leads, em números, eu acho que são pestas, assim, eu já olhei muito por esse lado e, de repente, eu vi que aquilo não me trazia satisfação. Eu falei, pô, não é isso, eu quero estar junto com o aluno, eu quero entender de fato ali o que eu posso ajudar mais ele, porque se ele confiou em mim, tempo e dinheiro para eu levar ele do ponto A ao ponto B, eu quero ser o cara que vai levar o ponto B. E, assim, pensando até como um negócio, se você leva a pessoa no resultado que ela se comprometeu, que você se comprometeu com ela, uma entrevista que você passa com esse aluno que teve esse resultado já é um baita de um ativo de marketing, assim, você não precisa entender toda a bizarguice do marketing digital, é bem mais simples, eu acho que é bem mais simples. E os marqueteiros, nesse mundo digital, tende a usar palavras mais interessantes para parecer que eles sabem de coisas que pessoas simples não sabem. É isso. Vou falar isso. Porque eu acho que as pessoas que estão um pouco mais de tempo e conseguiram já viver um pouco nos bastidores desse mundo maravilhoso, desse mundo incrível que é vendido aí, que é pintado, conseguem ter um pouco mais de consciência. Eu acho que nas trocas que a gente vem tendo também, a gente vai vendo que quanto mais autoconhecimento, quanto mais longe a gente vai no percurso, erros que a gente acumula, testes que a gente faz, experimentos que a gente vive, mais vai ficando claro o quão importante é você voltar para os seus valores, para aquilo que é importante para você e para a sua verdade, e não para as fórmulas, para os padrões e pelas coisas que as pessoas definem como sucesso para o mundo. Isso não só no marketing digital, na vida como um todo. Eu uso muito, eu brinco muito com os seis P's, os nossos pais, os nossos professores, patrões, políticos, padres e publicitários que vêm cagando regra, ditando um monte de certo e errado e no microcosmo do marketing digital, a gente tem exatamente a mesma coisa com as fórmulas de sucesso, com os padrões e com aquelas visões onde você precisa fazer o seis em sete, você precisa ter um negócio de vários dixas, você precisa, você precisa, você mais precisa. E aí no final que você se torna um escravo do precisar dos outros, você vira um escravo das redes sociais, você vira um escravo da produção de conteúdo, você vira um escravo de tudo que o marketing digital para você fazer e chegar nesse patamar que sim é possível, mas a galera não fala do downsize, de todas as coisas que você vai ter que abrir mão que talvez seja muito mais importante do que ter vários dixos na conta e quando você menos percebe, você entrou num ciclo vicioso onde agora você não tem férias, agora você não tem tempo livre, agora você em vez de ter um chefe, você tem centenas de chefes que são seus clientes, você está com medo de ter reembolso ou você está cagando para o reembolso e está distanciado do seu valor também, então é muito louco essa viagem porque tem muita gente que eu conheço que por na live aquele sorriso incrível geração de valor desliga a live, está discutindo com o cônjuge, com o marido, com a mulher, está depressivo, está tomando remédio, está em princípio de burnout e abre a live, bota a máscara e volta tudo como estava e está ganhando dinheiro, está vendendo, um monte de coisa, mas eu pergunto até quando e essa falta de sustentabilidade eu acho que é mais uma bolha, em algum momento vai estourar, tem muita gente boa, tem muita coisa legal para caralho também, mas tem essa venda do padrão de sucesso, do sonho, que eu acho que muito em breve as cartas vão começar a cair, se a gente olha aí para os últimos cinco anos, quem continuou, quem manteve um trabalho consistente, quem está aí ainda, são poucos, você conta nos dedos, então, valeu por compartilhar isso daí porque eu acho que é um excelente mau conselho que a gente tem que estar muito atento e consciente para não ficar caindo. É meio difícil, você falar de digital, você falar do marketing digital e cara, o marketing só fala da parte de gerar a venda, de gerar as matrículas, gerar as questões e eu atendido muito no marketing também que você pode usar para o pós-venda e ninguém fala disso, os mesmos gatilhos mentais do processo de venda você pode usar no pós-venda para ajudar a pessoa a ter o resultado que ela está buscando, para ajudar a pessoa a aprender aquilo. As mesmas quebras de objeções você pode usar no pós-venda, na jornada do seu aluno e eu acho que falta muito isso, falta esse compromisso com a pessoa que está do outro lado acreditando em você, sabe, você está mais seduzido e preocupado em bater as cifras do que em, de fato, tocar as pessoas ali e ajudar e cara, para você ter essa relação que eu estou falando naturalmente é muito difícil você ser gigante de um faturamento e coisa tal e conseguir ter essa proximidade e eu, inclusive, eu posso acreditar facilmente que o futuro desses projetos digitais eles param de ser onde tem um guru ensinando milhares de pessoas e à medida do possível dos quereres também, eu acredito que milhares de pessoas vão poder ensinar suas, sei lá, suas 50, 60, 100 alunos ali, eu acho que já vai trazer muito mais felicidade para a galera ser bom. Eu quero muito participar dessa mudança, é muito validar isso que eu tenho. Muito bom. Você falou de dois conceitos, eu acho que são fundamentais, fundamentais, o pós-venda, que é algo, eu concordo com você, que tudo que a gente vê em termos de geração de conteúdo, de lives, se a gente abrir agora, sete horas da noite e ver lá, vamos ver quantas pessoas vão estar falando sobre isso. Pouquíssimas, provavelmente nenhuma. Agora, quantas pessoas vão estar falando sobre o funil de vendas, sobre a fórmula de lançamento, sobre a produção de conteúdo, praticamente todas. Então, eu acho que esse cuidado do pós e mudar esse mindset do faturamento para lucro, para a gente, para a lifetime value, para a gente, fidelização, são coisas que os negócios presenciais já fazem há anos e sobrevivem por causa disso, a galera no online ainda, eu acho que, não integrou da maneira como deveria e é o que gera a felicidade de verdade, a entrega, é o NPS, no final, lá você perguntar para essa pessoa o impacto real da vida e a pessoa dá um 10 para você falando, cara, eu vou falar bem de você para todo mundo que eu conheço, porque, porra, você me transformou, você me levou do ponto A ao ponto B, então, eu acho que essa satisfação, independente da importância, que eu acho que não dá para ser hipócrita, o dinheiro, é importante, mas ele é um meio para um fim, eu acho que o fim está muito mais conectado com essa satisfação, com essa realização de você ver o impacto real, eu acho que o impacto é mais fácil de ser real e transformador quando você tem esse contato maior, não só na venda, mas no pós, onde a mágica acontece. E dá para conectar tudo, acho que a medida que você organiza uma estratégia onde a pessoa tem uma entrega muito mais intensa no começo, num curto período de tempo, e logo em seguida ela pode entrar num programa de longo prazo, você aumenta o que você falou, o valor do tempo que diz a pessoa, pô, aumenta, a empresa vai muito bem, mas acho que a sua satisfação em ter aquela pessoa ali te promovendo é melhor ainda e assim, é o melhor ativo de marketing. Diz, cara, nossa, eu fico bem triste de lembrar todo o dinheiro que eu já investi em aprender marketing, sendo que era só ajudar a pessoa a ter o resultado que ela queria ter e pedir para ela gravar uma entrevista sobre isso. Acabou, acho que seria bem mais simples se a gente fizesse, bem mais simples e mais verdadeiro, se a gente fizesse negócios assim, uma pessoa satisfeita, pô, indica para a outra e fica feliz e vai aparecer uma live com você e vai te promover, vai manter o relacionamento, vai voltar a frequentar. E como você disse, nunca pensei desse jeito, muito legal, vou até pegar para mim esse pensamento que os negócios físicos por séculos, acho que eles se mantiveram assim, eles dependiam de uma entrega muito foda para que a pessoa pudesse voltar e essa volta é uma constante na renovação e no aumento desse LTV. Muito massa, vou lembrar disso, é bem mais simples ainda, não precisa ir muito longe. Sem dúvida. Então galera, ai desculpa, te cortei. Não é um olhar futurista, tipo, isso aqui é um futuro, não, na verdade, é mais do passado. Óbvio funciona, né? Então galera, se vocês tiverem perguntas aí ao momento, vai colocando no chat que a gente está indo para a parte final da entrevista, aí eu já pego algumas perguntinhas aí, tá bom? Então, Samuca, qual o seu maior medo hoje? Nossa, isso é um ponto um dente. Cara, eu ouvi do Leandro Karnal, um filósofo, historiador, esses dias, estava consumindo um conteúdo dele e bateu de novo, era uma coisa que eu já tinha ouvido, tinha um outro cara também que falou disso recentemente, até usou os termos em latim, mas é basicamente a gente ter medo de viver uma vida de bosta, mais do que, eu acho que eu tenho mais medo de viver uma vida de bosta do que da própria morte, cara, de verdade, eu tenho uma relação com a morte ou a doença muito tranquila, assim, porque eu não me acho melhor do que ninguém, então se vier acontecer alguma coisa comigo, eu só vou aceitar, aí lógico, vai doer, posso não ter psicológico para isso, mas de alguma forma ou de outra eu aceito, eu até falo isso para a minha família, às vezes eu falo isso meio sociopata, coisa assim, eu falo, cara, eu estou pronto para qualquer coisa que der errado, assim, eu tenho que estar tudo para isso porque é uma certeza, mas eu tenho mais medo de viver uma vida de bosta, assim, de, pô, não estar indo na direção das coisas que trazem felicidade ou que eu concordo, sabe, acho que a gente é muitas vezes seduzido por um jogo político ou por uma falha ética e eu aprendi com alguns amigos, assim, esses valores que me conduzem mesmo, não dá para você ficar brincando na vida não e fica morrendo de medo da morte, você tem que fazer uma parada que seja verdadeira para você e que vale a pena. Óbvio. E qual o conselho que você daria para o Samuel há 15 anos atrás? Paciência. 15 anos atrás eu estava no primeiro ano de faculdade e foi quando eu comecei a minha jornada profissional, que é feio com outras coisas antes, mas foi a partir dali. E eu acho que nos primeiros anos, cara, eu tive muita pressa, mas muita pressa, muito, e eu podia ter tido mais paciência naquela época, acho que isso me faria bem, faria bem para a minha saúde, faria bem para tudo, não que eu não aprendi, mas, cara, eu deixei um pedaço de saúde lá, tive muita insônia, muita enxaqueca, muitas coisas que eu não precisava, só ter mais paciência. Bom, e qual é a sua definição de riqueza hoje? Nossa, a resposta que eu ia dar, mas é, quando você pergunta é o que bate, então vou falar, uma boa noite de sono. Eu acho que é onde eu verifico o quanto rico eu estou, o quanto bem eu durmo. Recentemente, eu dormi uma noite mal, acordei assustado no meio da noite, aquilo foi assim, aí eu parei e pensei, calma, o que está acontecendo? isso não pode desistir, não adianta, você pode estar fazendo a manobra que você quiser na sua vida, mas se acordar assustado à noite, isso não é bizarro, não pode ser admitido. Então, quanto melhor você dorme, acredito que mais rico você vai ser, porque relacionamento, conteúdo de estresse, presença, própria felicidade, se você estiver mais cansado, acho que você vai ter momentos mais alegres, mais bem com você, e para mim, a noite de sono é dita tudo, lógico, você ter uma boa noite de sono, você tem que cuidar de pequenas coisas ali, né, da alimentação, dos relacionamentos, dos pensamentos, da hidratação, não dá para você, sei lá, tomar um litro de cachaça e achar que você vai ter uma boa noite de sono, seu corpo não vai recuperar, mas é isso, interessante essa pergunta, eu nunca tinha parado, talvez, eu nunca tinha feito essa resposta. Muito bom, gostei, sem dúvida, paz, de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem dúvida, isso é a grande riqueza na vida. Agora, tão importante quanto a riqueza, o que é liberdade para você? Cara, falam muito de todas as liberdades, né, eu acho que liberdade, eu acho que a mais importante delas é a liberdade de expressão, e isso num relacionamento, então, eu com a minha esposa, acho muito importante eu poder ter espaço para falar para ela o que eu penso, e ela, de alguma maneira, dar um ouvido, né, porque tem relações que parece que você tem espaço, mas não tem. Acho que a liberdade de expressão era mais importante do que a liberdade geográfica, financeira, seja lá o que for. Eu tenho percebido isso e é uma coisa que me incomodou, né, para eu começar a falar sobre esses assuntos na internet, eu me senti meio mal, meio tipo, pô, vão me calar, vão me hatear, sei lá, mas não, liberdade de expressão é mais importante, né, se eu estar na paz com isso. Excelente. E qual foi o melhor e o pior dia da sua vida? Cara, o melhor e o pior? Tanto faz a ordem. Bem difícil isso, né? Cara, o melhor dia da minha vida, eu não fui nunca quando minha filha nasceu, mas foi algum dia que eu estava vivendo com ela enquanto nenê, que, pô, foram muitos dias ali que eu agradeci demais, assim, por estar participando daquela infância dela, e talvez até nos últimos tempos, cara, acho que um dos melhores dias da minha vida foi pular carnaval com a minha filha, ela é incrível, assim, aqueles dias eu realmente falo, pô, isso aqui pode levar toda a minha memória, mas não deixa eu esquecer desse dia, eu acho que eu fico muito, muito feliz mesmo em poder dançar com ela, em poder ser esse adulto que brinca, que adulte com ela, por muitas vezes, acercada de pessoas que não fazem muito isso, e eu sou muito feliz em estar fazendo isso e poder participar nessas dimensões da vida dela. Talvez eu falte em outras de educação, coisa e tal, mas eu acho que essa parte é importante, sim, mostrar para ela que brincar sempre é possível. Então, o melhor dia, sem dúvida, é poder dançar com a baixinha, isso é muito bom. Cara, e o pior dia? Ah, muito provavelmente foi alguma coisa difícil que eu precisei falar com a minha mãe. Eu não vou, nossa, eu não vou saber exatamente o dia, assim, mas acho que as piores situações da minha vida foi eu precisar encarar a minha mãe e falar que eu falei alguma coisa, que eu precisava reconhecer aquilo com ela e é muito louco, né, porque com a mãe não adianta só, sei lá, e falar que você parou, porque ao mesmo tempo você está pedindo ajuda. Então, é, ser mãe é barra, ser minha mãe não é fácil não. Então, eu acho que isso é bem pesado, assim, você tem que virar para uma pessoa que você respeita muito, dar uma notícia ruim, uma falha que você teve e ao mesmo tempo pedir ajuda, sabe, são as emoções que eu consigo lembrar. Bom, e para finalizar, me fala uma frase, um pensamento ou, né, uma ideia que você acha que valeria a pena enviar para todo mundo, todos os whatsapps da vida das pessoas receberem aí ou botar lá na lua para a galera se inspirar todo dia? Cara, acho que é bem clichê na verdade, mas acho que, cara, essa parte de felicidade é uma coisa que está me tocando mesmo. Eu tenho pensado muito isso e não sei. Talvez seria, pô, busque sua felicidade, acho que isso faz a pessoa pensar no mínimo, sabe? Ou, vamos nessa, vamos nessa. Eu ia pôr alguma coisa voltada lá para a respiração, mas busque sua felicidade, acho que, no mínimo, a pessoa vai, vou ganhar a atenção da pessoa para ela questionar se ela está nessa direção. Excelente. Acho que é a coisa mais importante, né? Nosso papel aqui, a felicidade no final é o óbvio, que às vezes não é tão óbvio para todo mundo, mas se a gente se esforçar em buscar isso daí, 1% todo dia, tomando decisões em prol disso, uma felicidade verdadeira, sem dúvida, a gente vai ter um mundo melhor. Cara, meu rei, pô, nem vi, agora que eu vi o tempo aqui passou, já são 50 minutinhos, mas eu queria te agradecer de verdade, você é um cara que admiro demais, que põe um exemplo de reinvenção, de paz também, de serenidade, que sempre quando eu converso com você, dá para sentir esse equilíbrio que você tem, então obrigado por compartilhar sua sabedoria, obrigado por compartilhar suas histórias, ensinamentos, e a gente se vê aí na próxima. E para a galera que quer saber mais também dos seus projetos, fala aí também, onde que a galera te encontra? Cara, digita arroba Samuelmente no Instagram, que é o caminho mais fácil ali, que vai ter mais ângulos da minha história ou dos projetos, e depois tem YouTube e todo o resto, mas, bom, conecta lá, se gostar, manda um direct, a gente conversa, porque é muito massa, né, sei lá, eu me sinto uma pessoa super normal e poder ter a oportunidade de falar alguma coisa aí que sirva de ensinamento e de aprendizado nessas dimensões de autoconhecimento, de reinvenção, acho que, fiquei bem feliz, eu empodrei respostas que eu nunca consegui escrever num livro, obrigado pelas perguntas. Tamo junto, foi animal, adorei, e conta comigo aí nessa jornada, a gente só vai um passo de cada vez se ajudando aí, hein, valeu, obrigado, tamo junto, obrigado galera também pela participação, acima de tudo a você, meu rei, valeu Samuca, e tamo próximo, até a próxima. Valeu, tchau, tchau, tchau. E aí galera, curtiram o bate-papo? Animal, né, o Samuel é um cara muito especial, sem dúvida, ter essa paz dele, essa sabedoria, compartilhar os aprendizados ao longo da jornada, é algo que encanta, é algo que nos faz aprender de uma maneira muito leve, espero que vocês tenham curtido, assim como eu curti, e se vocês gostam de outras conversas como essa, dá uma olhada aí no podcast, porque tem várias outras edições com Lifehackers que vem se reinventando, vem desenhando uma nova vida aí, quebrando essa prisão, essa matrix que nos impõe certo e errado, né, esses grandes seis pês aí que fora igual a nossa vida, então, veja aí histórias reais, né, de pessoas como a gente que conseguiram fazer isso e estão compartilhando aqui erros, acertos, dores, prazeres, para você tirar sempre um insight e conseguir aplicar diretamente na sua vida, beleza? Então compartilha esse vídeo com uma galera aí para continuar gerando valor, se você está buscando uma ajuda aí, dá uma olhada nos formatos de transformação, porque sem dúvida vai ter um formato aí na descrição do vídeo que pode te ajudar, beleza? Conta comigo aí e até a próxima!